Eu vou explicar muito a história de como nós pensamos em realizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro, a sua caminhada e a sua realização. Então, acho que isso é um contexto de motivação para as pessoas acreditarem que os seus sonhos são possíveis de serem realizados. É meramente você se dedicar de corpo e alma, mas ter consciência daquilo que tem que ser feito. O trabalho de equipe é fundamental. A união dos governos com o comitê organizador é fundamental. Então, todo esse conjunto, ele é que constrói a história da realização dos Jogos. Cada um tem a sua parte fundamental. Sem um, não se consegue realizar tudo. Mas o mais importante disso é que essa união de todos, eles significam o que há de mais importante. E aí você vê, sim, o trabalho, a determinação, a vontade, o comprometimento de cada um e o profissionalismo. Bom, o papel do Senado, ele é muito importante, ele é um dos pilares mais importantes que tem para as leis que aqui foram aprovadas em benefício dos atletas, da preparação, da formação deles e também da própria organização dos Jogos, que são atos olímpicos que foram, que saíram daqui do Senado e que foram cumpridas as exigências do Comitê Olímpico Internacional. Então, o meu agradecimento ao Senado Federal é enorme e me sinto muito feliz de poder estar aqui e poder participar de um evento do Senado. Música Música